Olá meus amigos, aqui quem está falando é Jusce Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas, esse é. Uma vez mais a cantora Cassiane é foco das polêmicas, dessa vez pelo fato de que ela está fugindo da justiça para não ser sentada em um processo onde ela é acusada de dano ao erário e também enriquecimento ilícito e também fraude em alguns contratos de shows que é feito quando é para a prefeitura ou para órgãos públicos. E conosco, trago detalhes e tudo isso que está acontecendo nesse meio com a cantora Cassiane, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Esta casa também é sua e você é bem-vindo para estar conosco. Obrigado, obrigado pelo carinho de estar conosco aqui nos seguindo e é claro, somos gratos a Deus pela sua vida. Você que ainda não se inscreveu, venha para cá, venha, venha, junte-se a nós, venha nos ajudar a chegar aos 30 mil inscritos, se inscrevendo, compartilhando nossos conteúdos e é claro, ativando o sininho da notificação para recebê-los todos. Não estou recebendo notificação, Juscema. Se inscreve, inscreva de novo, você vai ter um resultado excelente aí nas notificações. Como estamos rumo aos 30 mil inscritos, eu quero contar com vocês para nos ajudar a alcançar esta barca. Nosso outro canal no YouTube está aí todos os dias, 2 da tarde, notícias gospel, link na descrição do vídeo, informações jornalísticas para vocês, vão lá, se inscrevam, vocês vão gostar da matéria, muito rápido, 3 minutos, no máximo 5 de vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel. E também o nosso Instagram, nosso Kawaii, link na descrição do vídeo, vai lá e me segue, eu sigo você de volta, vídeos inéditos para vocês lá. Prezados, a cantora Cassiane foi... está na mira da Polícia Federal, na mira da Justiça, por algumas situações bem complicadas. As acusações contra ela, vem desde fraude nos contratos de shows, principalmente shows que eram feitos para municípios, para prefeituras e tal, ou para eventos, eventos ligados ao poder público, e também enriquecimento ilícito. Ela ganhou um patrimônio e não está conseguindo declarar da onde vem esse patrimônio e está sendo investigada. E também dano ao erário, que é, na verdade, prejuízos à receita, né, à fazenda, não declara imposto de renda, aquelas coisas todas aí que vocês sabem. E aí ela foi citada, foi citada e ela não é encontrada, mas é meio estranho, né? A Cassiane mora na Alphaville, né? Então, sei lá, ela tem uma igreja fixa lá. Também essa história está bem, está mal contada. Sim, na igreja, em dia de culto, vai encontrar ela lá. Mas, enfim, diz que ela não foi encontrada para ser notificada. E olha só o que diz aqui a matéria lá dos meus amigos do Fuxico Góspel. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não conseguiu localizar a cantora Góspel e pastora Cassiana para formalizar a citação no processo em que ela figura como ré. Não é bem assim, desculpa. Ela tem uma igreja, né, que ela é pastora, o marido é pastor e fica na Alphaville, né? A, se eu não me engano, é a Delfa, é o nome da igreja dela. De acordo com o site do TJ do Pará, entre outras situações, o Ministério Público acusa a artista gospel de ter praticado dano ao erário, que é aquilo que nós falamos, é prejuízo à receita, de ter praticado dano ao erário e tal, e incorrido na prática de enriquecimento ilícito. Ó, a ação tem um valor de R$ 1.657.500. Em decisão, o juiz Lauro Fontes Júnior determinou que o Ministério Público, que é parte autora no processo, localize e informe o endereço de Cassiane para que ela seja citada. E aqui tem toda a fala aqui, ó, quanto a requerida Cassiane Santana Santos, Magalhães e Jussara Raíssa Silva, consta que, mais uma vez, não foram encontradas. Diante disso, intima-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, informe o endereço atualizado dos requeridos e requira que entender de direito, diz um trecho da decisão. A ação de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Pará. O caso teria acontecido em 2017 no município de Paraupebas, no Pará, quando Cassiane foi contratada para participar do 27º encontro de mulheres de Paraupebas. Então teve esse encontro ali, né, e aí houve um, vamos assim dizer, uma fraude no contrato, onde foi superfaturado, não foi entendido como fraude. E aí ela está citada, mas está correndo aí. Mas, como eu disse, ela tem uma igreja, né, tem um local fixo onde ela se reúne, pode ser citada lá nesse lugar, mas vai entender esse povo, né. Mas aí está mais uma polêmica envolvendo a cantora Cassiane, que sempre foi problemática. O poder subiu para a cabeça. Tenho saudade de quando eu entrevistei ela, quando eu apresentava um programa de rádio lá em Joinville, e ela toda nervosa porque estava sendo entrevistada por esse humilde apresentador. E eu, na época, usei um gravadorzinho daquele portátil para entrevistá-la e ela estava muito nervosa. Tenho saudade dela desse tempo e hoje a Cassiane se tornou uma celebridade, é claro, com sérios problemas e sérias polêmicas. Inclusive, quando nós já gravamos um vídeo aqui que estourou em visualização, chegou a cobrar 400 reais para alguém participar de um de seus cultos. Que pena, né, que Cassiane entrou por esse caminho. Ei, nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas não esqueçam, estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Xuxemar Moraes e não esqueço a minha voz e a sua voz, que você pode contar comigo. E voltaremos, vocês me encontram lá no Instagram, no direct, para conversar comigo. Eu lhe atendo lá com o maior carinho e com a maior atenção. Se eu não puder atender, minha assessoria lhe atende, mas alguém vai lhe dar uma atenção especial lá, pode ter certeza. Vamos indo? Mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau.